Oi pessoal, olha só, estou aqui fazendo a rega das plantas, eu estava até fazendo, aí parei para fazer um vídeo Olha, para mostrar essa lindeza, Dendobro Tirsifloro, maravilhoso Aí aqui eu estou regando pessoal, as plantas, aqui é o Dendifloro, molho bastante pessoal, aproveitando, mostrando para vocês aqui Já mostrei várias vezes como é que eu rego as minhas plantas, sempre pela parte da manhã, é o jeito que eu acostumei Mas aí você faz do jeito que for melhor, não tem uma regra para dizer assim, o melhor horário para molhar as orquídeas é tal horário Não, é o horário que você pode, então se você pode de manhã, você rega de manhã, se pode à tarde, rega à tarde Aqui eu sempre molhei de manhã, porque aqui é assim, aqui água mesmo assim da rua tem todo dia, mas só na parte da manhã, na parte da tarde Desliga para poder encher a caixa, então assim, a caixa que abastece no caso aqui o bairro, então assim, é um jeito que toda a vida foi desse jeito assim Então a água da rua só tem na parte da manhã, então todas as minhas plantas, toda a vida, eu sempre molhei na parte da manhã Aí eu molho bem, está vendo? Eu gosto de ter bastante plantas assim pelo chão do orquidário para poder manter a umidade Olha que linda essa Olha, maravilhosa Aí aqui tem algumas falainópises, é aquelas que estão em recuperação Todas foram cake, né, que foi soltando Aí elas estão bem assim, as falainópises É devagar, né, porque a orquídea em si, ela desenvolve bem devagar E quando é planta que está em recuperação, aí o processo é mais lento ainda Olha, eu vou fazendo assim, ó Rego todo dia as minhas plantas Olha, já tem Oncídio Twinkle Ó, tem esse aqui lindinho Tem esse outro aqui que é o do vermelho Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Olha, começando já a floração Aqui, ó E esse aqui é do amarelo Está começando agora Essa aqui é a Miltonia Flavensis Olha só, está bem bonita Aqui espatoglótus, ó Também planta de terra Aí eu molho bem Deixa cair bastante assim no chão Aí é a água da rua normal Aí sim, como eu estava falando sobre o horário, né Aí aqui Eu sempre molho de manhã Aí tem um pessoal que fala assim Ah, o certo de molhar a orquídea é de manhã Porque ela tem o dia todo para secar Ah, não, eu já acho diferente Eu acho que o horário certo de você molhar as suas plantas É o horário que dá certo para você Porque é igual Eu molho aqui na parte da manhã Ela tem o dia todo para secar Quem molha na parte da noite, né Durante a noite Ela continua tendo o mesmo dia todo para secar, né Então assim, a planta vai secar do mesmo jeito É questão de adaptação, né Se você molha durante a manhã Ela tem o dia para secar Se você molha a noite Ela tem parte da noite e o dia para secar Então de todo jeito ela seca O que vai mandar é você usar um substrato bom Um substrato que seja bem drenado Que a água bata e escorra Isso aí é o que você não pode errar Porque se você usar um substrato que também tem a frequência, né Do horário que você vai A quantidade de vezes que você vai regar as suas plantas Um exemplo Se você usa um substrato que segura muita umidade Você não pode fazer igual eu faço aqui Molhar todo dia O que acontece? Vai demorar mais para secar Né Então assim, precisa ver isso também Aqui, ó O meu substrato é bem sequinho, tá vendo Bem sequinho, ó Então seca rápido Aqui a minha região é quente Aí tudo isso Influencia, né Manda na quantidade de vezes Que eu vou precisar regar as minhas plantas Mas basicamente é isso Não tem segredo, pessoal Às vezes eu fico vendo assim A complicação, né O pessoal complica É porque é isso que é aquilo Nada Isso é besteira Cada um faz do seu jeitinho O importante é no final dar certo Ó Dos toquinhos, ó Tá vendo? Aqui é cake de denfal Quando eu vou replantar algum denfal Se tiver cake eu amarro aqui nesse toquinho Se tiver, tipo, eu arranco a planta do vaso Tudo aí Tem uma traseira Eu vou amarrando aqui Então aqui tem denfal Todas as cores Tem, deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Ali embaixo Oito Tem oito aqui Provavelmente são oito cores diferentes E eu fico olhando pras plantas E esqueço de Mostrar aqui É De focar direitinho aqui O celular No que eu tô fazendo Ó Aqui é a clande E denfal Que também foi cake, ó Tá vendo? Sei nem que cor é Só quando florir Pra poder Eu ver a cor Aqui é o meu João Estivali Que ela tá certo Tá em dormência Ali é outro, ó Também Ó Aqui também foi uma traseira De um denfal, ó Pra vocês verem aqui Quem olhar aqui, ó Jura que tá morto, né? Tá vendo? Mas olha aqui embaixo A benção Deixa eu focar Olha aí, tá vendo? Se eu tivesse jogado fora Eu ia perder, né? Ó Então, enquanto eu vejo O verdinho Eu não jogo nada fora Aparentemente Tava morto, ó Mas Olha só Tem vida Tá vendo? Aí eu tô aqui, pessoal É Regando as plantas É muita coisa Eu passo Eu acho que eu passo Mais de hora É Mais de uma hora Aqui molhando essas plantas Porque aí eu vou molhando Aí Vou olhando uma coisa Vou olhando outra Olha Aqui mais aclande As minhas aclandes Estão todas soltando brotação Eu acho que elas vão Florir tudo igual agora Geralmente as aclandes Aqui em casa Toda vez que elas brotam Elas vêm É Floração Ó Essa tá com brotação Essa tá Essa outra aqui, ó Também tá Aí Tem essa outra Que eu acabei de Deixa eu ir devagar Que eu acabei de mostrar Ela também tá, ó Com brotação Aí é isso, pessoal, ó Aí eu sempre Como eu tava falando Também no começo, ó Eu espalho bastante plantas Assim, ó Porque isso proporciona Umidade Faz com que Dê certo também O cultivo Então, assim É Ó Além de molhar o chão Ó Como tá em período Terminando, na verdade O período chuvoso O orquidário fica assim Cheio de mato Nem adianta limpar Porque nasce tudo de novo Então Eu deixo eles à vontade Aí que também Serve de Né De umidade Aí quando Chega o verão Sozinho Eles acabam morrendo Eles acabam morrendo Mas aí eu continuo sempre, ó Ó Molhando bem o chão Pra proporcionar Umidade Porque eu falo assim Ah, a orquídea gosta de água Mas a gente não pode ficar assim, ó Ó O dia inteiro Molhando a planta, não Molha uma vez E tá bom O que tem que a gente proporcionar É o ambiente úmido Porque ela vai É... Pegando, né Ela vai É... A umidade que ela precisa É... Tá no ambiente, né Então assim Molhou uma vez, ó Molhou aqui Secou Pronto O resto da umidade Que ela vai pegar durante o dia, ó Vem daqui, ó De uma plantinha Ó No meu caso De uma fonte Tá vendo, ó Então assim É coisas que a gente vai Fazendo, né Que no final Faz com que A gente tenha sucesso É... No cultivo das orquídeas Então pra todo lado Que olha Tem uma florzinha Olha que linda Que tá essa chuva de prata Maravilha Aí é isso, pessoal E quando terminar aqui Eu vou Varrer o quintal Porque tem que varrer Todo dia, né Porque Principalmente eu que crio Cachorro Aí você já sabe, né Tem que Cuidar Olha essa aqui Que linda, ó Chega tá caída Pesada Tem que tutorar Deixa eu virar aqui Olha Tá vendo Vou tutorar aqui Essa é uma flor branca Maravilhosa Alicata seto Nossa, é muita planta É planta como o quê? Olha Aqui tem Oncídeo ceboleta Ó Esse tá com duas hastes Aqui tem Dendóbrio Esse aqui é o Stardust Olha Deixa eu ver se foca Olha Lindeza Aqui é lélia Vem brotações Bastante brotações Aí é isso, pessoal Eu vou Parar o vídeo Por aqui Pra poder Terminar de molhar Aqui Também o vídeo Já tá ficando grande Ó Mas é basicamente Isso, pessoal Tá vendo Molho com vontade Minha região aqui É bem quente Preciso molhar Minhas plantas Todo dia Quando acontece de um dia Eu ter que sair cedo Pra resolver alguma coisa Nas carreiras Aí não dá tempo, né Molhar as plantas Misericórdia Elas ficam tudo murcha Porque Seca muito rápido Então já tem aquele tempo Certinho De molhar todo dia Ó Pra cá também Bastante plantas Tá vendo Aí fica o ambiente fresco Aqui quando eu chego Aqui no orquidário Não só eu Até outras pessoas Quando vem aqui Fala assim Nossa Aqui é fresquinho Por causa disso, né Porque tem bastante plantas Tá vendo Aí o ambiente aqui É diferente Tem o sombrite, né Aí tem as plantas E tem também, né A umidade e ambiente Isso aqui é pra Replantar, ó Sempre tem o que fazer Né, pessoal Aí é isso, pessoal Ó Deixa eu Ah, deixa eu mostrar Um pouquinho ali Das rosas do deserto Também pra vocês Das que ficam ali na frente, né Deixa eu ver se a mangueira Não embola tudo aqui O que foi Oi Remédio da menina Eu já vou dar É, mãe Olha, pessoal Denguinho da vovó Querendo o meu médico Já é nove horas, pessoal Ó Coração da vovó Deixa eu focar A vovó tá fazendo Um vídeo aqui Pro YouTube, né E falta dar meu memério, vó Aqui, viu Ó Aí, pessoal Vou terminar o vídeo agora Mostrando aqui um pouquinho Nem terminei de molhar lá atrás, né Vim pra cá, pra frente Só pra mostrar aqui Ó, essa roda do deserto Que eu achei no lixo A semana passada Ia passando E achei lá no lixo Acho que a pessoa comprou E acabou a flor E jogou fora Achando que não floresce mais Olha como a bichinha tá, ó Aí Plantei aqui só na areia Porque ela tava uma derrota Queimada de sol Aí eu plantei aqui na areia Vou recuperar ela, ó Que já tá recuperada, na verdade Vou ver a cor, né E depois eu mostro pra vocês Aí aqui, ó Eu vou Terminar o vídeo por aqui Aí todo dia essa Essa rotina, pessoal, ó Nossa, aqui eu não molhei nem a metade Ó, o vídeo tá em 12 minutos Ixi, falta tanta coisa ainda Que vocês nem imaginam Ó Aqui Vou botar água bastante, ó Pra cá tem mais, ó Ó Ali é Rabo de gato Floriu esses dias Tá florindo De pouco a pouco Tá florindo Aqui é o enxerto Que eu fiz, ó Da Da rosa do deserto Variegata Olha, pegou Vai ficar bonito Aqui é aquela rosa do deserto Simples Aí tem dois enxertos Da branca E agora a Variegata Vai ficar bonita ela Quando florir Só a folhagem Da Da Variegata, né Já é coisa linda Pois é, pessoal Ainda não terminei, né Tem muita coisa pra fazer Mas eu vou me despedindo De vocês por aqui Vou lá, né Dar o remédio da Helena Depois eu volto Pra terminar aqui De fazer a rega E ainda não é nem 8 horas Da manhã Mas o sol Tá de rachar a mamona Até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau